Vai ter ação lá, vai lá Vai lá embaixo, é estilo Vai em estilo, aí lá embaixo Vai ter assim, ação Vai só te procurar Caralho, cara, eu tô acendendo ele Meu marido Eita Eita, o que é isso aqui E aí, rapaziada, o que vocês estão fazendo aí? Hum, entendi Esse cara aí, é mudo? Hum, tá certo E essa aqui, e essa louca Que tá dançando aqui? Hum, não tá certo então Peraí, meu moto aqui então Tchau 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?